O que é uma missa? No altar se torna presente a morte de Cristo. Estareis proclamando a morte do Senhor. Toda vez que você celebra a missa, você está proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, na missa a morte de Cristo é presentificada na sua frente. É como se você estivesse no Gógota, mas não é como se você estivesse. Você está no Gógota. Toda missa eu estou no Gógota. Toda missa o Gógota é atualizado. Toda missa. Toda missa acontece um sacrifício. Agora não mais com derramamento de sangue, sem derramamento de sangue, de uma forma incruenta. Mas missa é sacrifício. Toda missa é sacrifício.